E começou em Porto Alegre a segunda etapa da mostra Cinema e Paz. O evento é uma parceria entre a Assessoria de Cooperação e Relações Internacionais e a Secretaria de Cultura para a Promoção da Cultura de Pacificação entre Palestina e Israel. Para saber mais sobre esta mostra, eu converso agora com o Espartaco Dutra, que é assessor de Relações Internacionais do Governo do Estado. Bom dia, seja bem-vindo, Espartaco. Bom dia. Espartaco, essa é a segunda vez que o Estado recebe a mostra Cinema e Paz. No que consiste esta iniciativa do Governo Gaúcho? Essa iniciativa partiu de uma ideia do Centro do Governo Gaúcho de fazer um espaço de debate e discussão sobre uma possível paz entre israelenses e palestinos. Na verdade, nós temos as nossas comunidades aqui que vivem em relativa harmonia no Rio Grande do Sul, mas nós temos, como sabemos, um conflito entre Israel e Palestina lá. Então, a partir desse exemplo que nós temos aqui, fazer uma discussão, conhecer mais o que acontece naquela região e promover, através do cinema, as diversas visões desses dois povos que vivem no Oriente Médio. E de que forma esses filmes retratam essa realidade? Na primeira etapa, filme sobre Israel. Nessa segunda etapa, filme sobre a Palestina. Exatamente. Então, na primeira etapa, nós convidamos o diretor Amos Gittay, que é um diretor conhecido de Israel, que esteve aqui, mostrou alguns filmes de Israel. E agora, nessa segunda etapa, estamos com um diretor palestino, radicado na Alemanha, que se chama Kamal Al-Jafari. Ele tem, por hábito, fazer documentários e trabalha muito na faixa de Gaza, enfim, nos territórios ocupados da Palestina. Então, mostra essa realidade através de documentários, que tem a sua parte também fictiva. É um diretor muito autoral. Nós estamos mostrando algumas imagens dos filmes, enquanto tu falas. Sim. Ele, principalmente, se retratou um pouco na família dele, que ficou nesses territórios palestinos, que mais tarde foram ocupados pelos israelenses. E, a partir dessa realidade, ele criou ficções em cima disso, mas sempre chamando um pouco a reflexão de como é que aconteceram as situações, o porquê que aconteceram, ou chamando o público a interagir com esses filmes. Paralelamente ao diretor, nós também trouxemos uma produtora de filmes, o que é difícil em território palestino, você ter tanto diretores cinematográficos como produtores, porque vivem um estado em que eles não têm muita mobilidade, dentro do próprio país. Então, a maioria deles sai do país para poder produzir fora o que tem dentro, na verdade. Mas, em Israel, o cinema é bem forte, o polo cinematográfico. Sim, em Israel, o polo cinematográfico é forte, fazem bons filmes nessa questão. A questão é essa, aproximar essas culturas, ver o que está sendo feito atualmente, em termos de cinema, nesses dois países, digamos, e tentar compreender um pouco melhor essa realidade. Tanto vendo a ideia do que os israelenses pensam nisso, como os palestinos, nesse sentido aí. E o cineasta, então, irá debater, na tarde dessa quinta-feira, hoje, no Palácio, a mostra que segue até domingo, certo? Exatamente. Então, convido a todos, até hoje, no Palácio Piratini, às 18 horas, nós vamos ter um debate com o cineasta, o governador Tassu Gerro também vai estar presente, e algumas pessoas do espectro cultural aqui da cidade. Ele vai falar um pouco sobre os seus filmes, e um pouco sobre a situação palestina. Eu acho que é uma grande oportunidade. Nós temos também a mostra na Casa de Cultura Mário Quintana, todos os dias, às 19h30, estão passando os filmes, e amanhã vai haver uma sessão comentada sobre um filme do Al Jafari. Então, estão todos convidados aí, sempre às 19h30, para aparecer aí na Casa de Cultura Mário Quintana. Até domingo, isso? Até domingo. Até domingo. Então, o cinema vem, então, para contribuir nessa formação de ideias, enfim, nessa discussão do que acontece lá entre Israel e Palestina. Exatamente. Porque você tem uma situação aqui que nós dizemos é uma situação harmônica, né? Mas é diferente da situação no local. Exatamente. A gente não sabe qual é a realidade realmente que acontece lá, né? Realmente o que está acontecendo. É um conflito. Se tenta há muito tempo encontrar meios de resolver isso, mas nunca se chega a um consenso, né? E esses filmes, eles são exibidos lá também? Esses filmes também são exibidos lá. É mais difícil para os palestinos exibir isso. Pois é, isso que eu fiquei curioso. Porque os filmes têm que entrar na Palestina para serem exibidos, né? E isso é possível? É possível. De alguns modos é possível, mas é sempre difícil. Então, um filme que você faz hoje no exterior sobre a Palestina, acho que vai ser apresentado um tempo depois, né? Então, tem vários problemas de circulação de cidadãos palestinos dentro do território ali entre Israel e Palestina. Então, isso também é uma questão que vai ser mostrada, né? E uma questão que aparece muito nos filmes, toda essa realidade e que a gente desconhece. Mas que, eu acho que as pessoas cada vez mais conhecendo as realidades, a gente pode ter uma ideia e pode também fazer essa discussão aberta e sincera com as duas comunidades, tanto israelense como palestina. Tchau, tchau.